Vamos de receita doce e irresistível hoje? Dá uma olhadinha nessa taça de biscoito, queijo goiabá da Tambaú. Hum, deu água na boca, não é mesmo? Ela rende até 12 unidades e o tempo de preparo é de 30 minutos. Vem comigo aprender essa sobremesa linda e irresistível. Na batedeira, coloque meia xícara de açúcar refinado, uma colher de sopa de essência de baunilha, 50 ml de sumo de limão, 200 gramas de creme de leite e 400 gramas de creme cheese. Bata todos os ingredientes até ficar um creme uniforme. Agora vamos montar a nossa taça deliciosa. Comece colocando um pouco da farofinha e depois vá intercalando com o creme de queijo, goiabada cremosa Tambaú, pedacinhos de três goiabas picadinhas e mais um pouco dessa farofinha de biscoito. Finalize com pedacinhos de goiaba e goiabada cremosa Tambaú. O resultado fica incrível. Tenho certeza que vai fazer o maior sucesso aí na sua casa. Então curte e não esquece de salvar essa receita irresistível. Tchau. 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 Tchau.